O que é de quebrada? Falei, mamapenca, deixa eu te falar uma coisa O que é que você falou aí, irmão? Falei Mamapenca Falei? O que é que você falou de eu? Falei, não, o jeito carinhoso Deixa eu te falar, coração Coração, volta aí e fala o que você falou Querido, deixa eu te falar Aí, rapaz, o Guito já ficou nervoso Sabe outra que eu vou comentar Que a galera deve amar também, mano? É aquela que você chega Aí você puxa a camisa Arrebenta, pai Como que você teve a ideia De chegar no mano todo pra frente O gasolino Eu chamei o maluco de gasolino É, eu acho que foi Todo pra frente, acelerado Meu filho virou pra mim e falou assim Ei, pai, tenta meter um louco nele na hora que ele virar Você saca as borrachas Falei, caraca, puta ideia, boa, mano O filho tá na ideia, pô, pai Tá na ideia, hein E o maluco grandão, véi Aí ele já começou a estranhar as conversas, véi Você é fortão, hein, Diô? Falou, sou, pai Tem pegada, tem pegada Ele falou, depende da pegada Depende da pegada Ele falou, depende da pegada, irmão Falei, não, não Tô falando assim Que você é grandão, né, irmão Você é top, hein Aí eu falei assim Pô, ele é uma mina, mano Que tá vendo, maluco Ele é, mano Você tá vendo coisa, Diô? Eu queria ver, eu só fiz assim Aí ele virou e olhou O que que é isso? Bora? Na onde? Arrebentar? Arrebentar o quê? Pai! Eu quero o tapador agora Você lembra quando a gente viu Arrebenta o pai, né Não, velho, mas ele puxa Eu tinha umas 20 camisinhas É isso que, vamos lá Arrebentar o pai, não Porque eu imagino a confusão Na cabeça das pessoas Tipo assim, mano O cara chega todo acelerado Falando uma fase loucura Eu vou falar pra vocês aqui De coração mesmo Eu já queria conhecer vocês faz tempo Você é louco, obrigado Vocês são os moleque Acessível, tá ligado Os moleque, ó, top Molecado não, não Tô falando de coração mesmo Tão ao vivo, né Tão ao vivo Tão ao vivo Vou falar pra vocês Vocês não sonhem aqui, ó Por exemplo, essas partes aí Dessas cortinas assim Vocês não... Bora? Hein? Bebê? Arrebenta? Pai? Bora, 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 bora Não sei Não é comigo Que ele vai se matar Se eu falar arrebenta Bora Bora Bora, bora, cê Não sei Legenda por Sônia Ruberti